A primeira novela a ter um disco com a trilha sonora foi Antônio Maria, exibida pela Rede Tupi em 1968. Na Globo, Véu de Noiva, de 1969, foi a primeira produção a comercializar um álbum com as músicas que rolavam a cada capítulo. Alguns desses álbuns foram campeões de venda, chegando à incrível marca de 2 milhões de cópias vendidas. A produção em mídias físicas, atualmente o CD, foi encerrada pela Globo em 2021, quando lançaram o segundo volume de Amor de Mãe e o primeiro volume de Salve-se Quem Puder. Mas calma, não é o fim das trilhas sonoras não, elas ainda podem ser consumidas nas plataformas digitais de áudio. Ah, bom, então assim sim! Não é a mesma coisa, claro, especialmente pela capa e pelo encarte dos discos e CDs, mas a indústria segue. Curte, compartilha, se inscreva no canal, nos siga em nossas redes sociais e faça parte do nosso grupo lá no Telegram, hein? Tchau! 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 Tchau!